Olá, você vai ver agora as principais notícias que estão em pauta na saúde. A frente parlamentar mista em defesa do SUS aciona o STF para suspender a tramitação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Um artigo do projeto prevê um teto para os gastos da União com o setor saúde. Com os olhos do mundo voltados para o Brasil, o país cediu um encontro internacional para discutir emergências mundiais em nutrição. O Ministério da Saúde cria um grupo de trabalho para discutir a criação de planos populares de saúde. A proposta encontra resistência entre sanitaristas. Não existe nenhuma prova de resultado final de que de fato eles aliviam o SUS. E você vai ver ainda, uma pesquisa revela que quase um terço dos homens brasileiros não tem o hábito de ir aos serviços de saúde. Esses e outros assuntos estão em pauta na saúde. O Ministério da Saúde instituiu um grupo de trabalho para discutir a elaboração do plano individual de saúde acessível. A criação de planos de saúde com caráter popular encontra resistência entre sanitaristas. A portaria que instituiu o grupo de trabalho para discutir e elaborar o projeto de plano de saúde acessível foi instituída no dia 4 de agosto. O Ministério da Saúde apoia a oferta de planos privados de saúde com preços mais em conta. A pasta entende que se os brasileiros usarem mais os planos privados, eles vão precisar recorrer menos à rede pública, aliviando o SUS. Mas a proposta encontra resistência entre sanitaristas. Os planos populares é uma forma de você, segundo quem propõe, aliviar o SUS. Esse termo aliviar o SUS é um termo muito utilizado pelo mercado de planos privados. Eu tenho uma ideia que se passa para a população que se as pessoas usarem mais o plano privado, elas vão usar menos o SUS. Mas o que os estudos científicos mostram que acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Se você tem um plano de saúde e tem um sistema público que nem o SUS, as pessoas acabam indo para o SUS para usar o que é mais caro e o que é mais complexo. Então não é bom. O resultado final, não existe nenhuma prova de resultado final de que de fato eles aliviam o SUS. O Conselho Federal de Medicina publicou uma nota criticando a proposta. O texto diz que a autorização da venda de planos populares apenas beneficiará os empresários da saúde suplementar. E que, se for implementada, a proposta não trará soluções para os problemas do Sistema Único de Saúde. A nota diz ainda que propostas como a de criação de planos populares de saúde apropriam-se e distorcem legítimos desejos e anseios da sociedade, que conta, na verdade, com a adoção de medidas estruturantes para o SUS. Essa é uma crítica que todas as entidades já estavam fazendo também e agora quando temos apoio de entidades como o CFM, o Conselho Federal de Medicina, formado por médicos que comumente se alinham a propostas favoráveis aos planos privados, é um grande apoio. Talvez os médicos estejam percebendo agora que realmente precisamos do SUS, precisamos de um sistema público que cuide da saúde da população como um todo. Essa pesquisadora defende que a proposta de criação de planos populares de saúde, além de não aliviar o SUS, também fragmenta o sistema, que não por acaso foi nomeado o Sistema Único de Saúde. Se você pensa o sistema como um todo, é mais fácil de organizar, é economicamente mais viável, tem um sistema pensando para todo mundo qual atendimento deve ser feito, com que qualidade, que vai remeter a pessoa de um serviço para o outro. Então a pessoa faz um procedimento ambulatorial e vai depois para o hospital, depois se torna para o ambulatorial, tem alguém cuidando dessa pessoa. O plano não cuida da pessoa, isso não é bom, esse é o maior risco para a saúde da população, além do risco financeiro. A frente parlamentar em defesa do SUS acionou o Supremo Tribunal Federal para suspender a tramitação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Os parlamentares argumentam haver inconstitucionalidade no artigo 3 da matéria, que repete parte do texto da PEC 241, estabelecendo um teto para os gastos públicos da União com o setor saúde. O financiamento do SUS está ameaçado mais uma vez. É que o governo interino vai tentar aprovar no Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2017. E um artigo desse projeto praticamente repete o texto de uma PEC que sequer foi votada no Congresso Nacional, a PEC 241, que prevê não um piso, mas um teto para as despesas primárias da União com ações e serviços públicos de saúde. O problema é que ela já está incorporando uma lógica que, a nosso ver, é extremamente perversa, que é a lógica de você substituir um piso, quer dizer, um mínimo para a Seguridade Social e pela Saúde por um teto. E um teto, que é o que prevê a emenda, a proposta, a PEC 241, quer dizer, um teto que significa na prática um congelamento, porque ele é vinculado à variação da inflação, e ainda por cima durante 20 anos. Então, é um risco muito grande, não pelo que ela implica para 2017, mas pelo que ela favorece uma lógica que é extremamente perversa. Uma carta assinada por 54 instituições e entidades de representatividade nacional pede a exclusão dos efeitos da PEC 241 sobre a área da saúde. A carta, que será encaminhada ao presidente interino e aos presidentes da Câmara e do Senado, defende a priorização orçamentária federal para o setor saúde, com adequação do financiamento do Ministério da Saúde, com vistas à garantia constitucional da universalidade, gratuidade e integralidade das ações e serviços de saúde. Ao estabelecer um teto para as despesas da União com o setor, a PEC 241 desconsidera o crescimento e o envelhecimento populacional, além dos custos crescentes com a incorporação de novas tecnologias e medicamentos. O cenário é considerado catastrófico para o setor público de saúde. A longo prazo, com a aprovação da PEC 241, nós vamos ter, inevitavelmente, um sucateamento de serviços, teremos, provavelmente, queda de cobertura de uma série de procedimentos e, talvez, considerando a vigência de 20 anos, uma forte probabilidade da inviabilização do SUS. Esse especialista defende que a PEC 241 quebra qualquer vínculo do gasto público com a distribuição de renda e que, se for aprovada como está, a PLDO causará o desmonte da Seguridade Social e do SUS, prejudicando o atendimento das necessidades de saúde da população brasileira. Está muito claro que quem vai pagar a conta do ajuste são os direitos sociais. É a população, e, particularmente, a população mais favorecida, que é aquela que depende mais desse serviço, do serviço de saúde pública, da educação pública. Isso é de uma perversidade assustadora. País-sede da Olimpíada, o Brasil foi escolhido para ser o anfitrião da segunda edição do evento Nutrição para o Crescimento. O objetivo do encontro foi debater estratégias para combater as principais emergências mundiais em nutrição. A primeira edição do evento aconteceu em Londres, na Olimpíada de 2012. A próxima edição será realizada em 2020, durante a Olimpíada de Tóquio. 4 de agosto, véspera da abertura da Olimpíada no Rio de Janeiro. Com os olhos do mundo voltados para o Brasil, o país sediou um evento internacional para debater as principais emergências mundiais em nutrição. No encontro, representantes de governos da sociedade civil e diretores de agências da ONU apresentaram estratégias bem-sucedidas que ajudaram a melhorar os indicadores nutricionais de vários países, combatendo problemas como fome, desnutrição e obesidade. Juntar nutrição e esportes, juntar saúde, desenvolvimento social e econômico são temas absolutamente congruentes e fazer esse movimento na véspera dos Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro é absolutamente pertinente. Em seu discurso, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan, destacou que a obesidade é um desafio contemporâneo tão difícil de superar quanto a erradicação da fome e ressaltou que as emergências mundiais em nutrição dependem de vontade política para serem enfrentadas. Já o representante da Agência da ONU para Alimentação e Agricultura defendeu que não haverá alimentação saudável sem uma ação de governo intersetorial, mas reforçou que a educação alimentar e nutricional precisa ser política de Estado e não apenas de governo. Não é em quatro anos que nós vamos resolver o problema da obesidade no Brasil como não foi em quatro anos que nós resolvemos o problema da fome. Então, e tampouco é um governo. Se a sociedade não se conscientizar que isso é importante, se ela não alocar recursos no orçamento para isso, não vai conseguir fazer. Então, eu acho que tem que ser sociedade civil, setor privado, governo, as organizações internacionais podem ajudar, mas é uma decisão da sociedade. Uma decisão da sociedade tem que ser amparada em uma política de Estado, uma política duradoura. Como anfitrião do evento, o Brasil apresentou algumas ações exitosas voltadas para a garantia da segurança alimentar e nutricional. O país alcançou resultados importantes com a implementação de programas como o Fome Zero, que tirou o Brasil do mapa da fome em 2014, e os bancos de leite humano, que aumentaram as taxas de aleitamento materno e reduziram o número de crianças com atraso no crescimento. Os bancos de leite humano, sem sombra de dúvidas, representaram uma estratégia importante no marco dos ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O nosso grande desafio agora é manter essa trajetória, construir um caminho de ampliação e consolidação na busca de contribuir para que os Ministérios da Saúde, não só do Brasil, mas dos países que integram a rede global de bancos de leite humano, consigam de verdade alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, particularmente naquilo que diz respeito à redução da fome oculta, naquilo que diz respeito à redução da mortalidade infância, O Brasil saiu do mapa da fome, mas agora precisa enfrentar o extremo oposto, o sobrepeso e a obesidade que avançam no país. No evento, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou o êxito do acordo firmado com as indústrias brasileiras para remover o sódio dos alimentos processados, e anunciou a publicação de uma portaria que garante que nenhum recurso da pasta seja empregado para a aquisição de alimentos não saudáveis. A ideia é estender o protocolo para as escolas brasileiras. Nós estamos negociando um protocolo de alimentação saudável que já estabelecemos para o Ministério da Saúde, para as escolas, de modo que haja, na merenda escolar, se siga esse protocolo de alimentação saudável, com mais alimentos naturais, menos alimentos processados, e que nós possamos ensinar as crianças a processar esses alimentos. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde revelou que quase um terço dos homens brasileiros não têm o hábito de ir aos serviços de saúde para acompanhar o seu estado de saúde e buscar auxílio na prevenção de doenças e na qualidade de vida. O estudo apontou que as barreiras socioculturais têm um grande impacto sobre esse comportamento. As entrevistas revelaram que os homens têm medo de descobrir alguma doença ou de se sentirem que esse cuidado pode interferir na sua imagem com o cuidado da família. Mais da metade dos entrevistados afirmaram que não buscaram os serviços de saúde porque nunca precisaram. De acordo com o Ministério da Saúde, essa falta de cuidado tem gerado uma crescente consequência para a maioria dos brasileiros. Os homens estão morrendo mais cedo do que as mulheres e de doenças que poderiam ser prevenidas. Dados do IBGE apontam que, em média, os homens vivem sete anos a menos do que as mulheres. Por hoje é só. O programa de hoje termina aqui. Na próxima edição a gente volta com outros assuntos que estão em pauta na saúde. Até lá. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti